www.portaldoarrocha.com.br É o velho júnior, o ser estrelo apaixonado E esse é o mais novo sucesso Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo, bagunçou minha vida Esse sofrimento não tem explicação Já fiz de quase tudo, tentando te esquecer Nem da hora morrer, não posso me acabar na mão Seu sangue é de barata e a boca é de vampiro Um dia eu me tiro de vez do meu coração Aí já não me quero, amor me deu ouvido Por favor, estou morrendo, me dê uma explicação Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Apaixonada por mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Apaixonada por mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê